Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai corrigir a primeira questão da prova que aconteceu para o Tribunal de Justiça Interior agora em 2015 para a escrevente feita pela VUNESP. Essa prova foi uma sugestão de duas pessoas, a Yara Magalhães de Campinas, São Paulo e a Miriam Barcelos de São José dos Campos, São Paulo também. Ambas as cidades são do interior de São Paulo. Muito obrigado meninas, foi bem legal corrigir essa prova. Todas essas questões já estão no canal do Matemadicas e também no blog, que o endereço está aparecendo aí para vocês. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que vocês baixem a prova e resolvam e depois acompanhem as resoluções. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela sugestão da resolução dessa prova, foi bem legal. Tem umas questões bem legais. Agora eu vou disponibilizar a questão na tela para vocês. Pausem o vídeo, resolvam e depois acompanhem a resolução aqui. Gostaram dessa primeira questão dessa prova? Parece um pouco complexa, mas ela não é. A gente tem que separar os dados e ver o que ele deu e comparar com as nossas ferramentas que a gente já conhece. Então é o seguinte, ele fala que um determinado recipiente, com 40% da capacidade total preenchida com água, tem massa de 428 gramas. Então, a gente tem que o recipiente mais 40% de água, que eu estou chamando recipiente de R e A de água. Então o recipiente mais 40% de água é igual a 428. E aí ele continua, quando a água preenche 75% da sua capacidade total, passa a ter 610 gramas. Então, novamente ele fala que o recipiente mais 75% de água é igual a 610 gramas. Qual que é a pergunta do problema? Ele quer a massa do recipiente, então ele quer esse R. Eu coloquei em vermelho, para a gente não esquecer o que a gente quer. E aí como é que a gente pode calcular? Isso é um sisteminha com duas incógnitas, está vendo? Do primeiro grau, e com duas equações, equação 1 e equação 2. Se a gente desenvolver o sistema, como a gente está acostumado, vai dar bastante conta, vai dar um trabalho grande. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer simplificar. Então o que a gente pode pensar em cima disso tudo aí? Vamos pensar o seguinte, se o recipiente mais 40% de água é igual a esse peso, e o recipiente mais 75% de água é igual a esse peso, se a gente tirar, o peso do recipiente não muda, nem aqui, nem aqui, certo? O que muda é a quantidade de água. Então se a gente tirar essa parte de água dessa, ou melhor, a gente tirar essa parte de água dessa parte aqui, a gente vai ter um valor. Como assim? A gente vai pegar o seguinte, 75% menos de água, não vem colocar água aqui do lado, 75% de água menos 40% de água é igual a quanto? 75 menos 40 é igual a 35. Então a gente tem que 35% de água, a diferença de um para o outro, certo? E agora os pesos. A gente sabe que o peso do recipiente é igual e o peso do recipiente é igual, então não tem problema. Se a gente pegar o peso do maior, que a gente pegou aqui, de 75%, 610 menos 428, isso vai dar 182. Então a gente, só entendendo o que o problema deu, que quando a gente tem 75% de água no recipiente, ele tem esse peso. E 40% no recipiente tem esse peso. Aí eu tirei de um para o outro, e achei que 35%, que é a diferença de um para o outro, de um recipiente para o outro, são 182. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil, para vocês enxergarem. Tem o recipiente A e o recipiente B. Ele fala, ou melhor, eu estou chamando de A e estou chamando de B. Ele fala que um deles tem 40% de água. Então isso aqui é água. 40%. E esse outro aqui tem um pouco mais de água. 75%. Então se eu tirar esse pouquinho daqui, desse grande, vai sobrar esse pedaço aqui. Certo? Se eu tirar isso de água daqui, vai sobrar essa faixa aqui de água, certo? Essa diferença. E essa diferença em peso dá 182. Então a gente pode fazer uma regrinha de três. Assim, 35% equivale a 182 gramas. E o que a gente quer? A gente quer ou esse, ou esse, porque se a gente descobrir quanto vale 40% de água, a gente substitui aqui e acha o recipiente. Ou 75% de água, a gente substitui aqui e acha o peso do recipiente. Eu vou substituir essa. A gente quer 40% de água. 40% de água equivale a quanto? Eu vou chamar de X. A gente faz uma multiplicação em cruz, vai ficar 35 vezes X igual a 40 vezes 182. 40 vezes 182. Esse 35, ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Eu não vou fazer conta. X é igual 40 vezes 182 dividido por 35. Agora vamos simplificar o que a gente conseguir aí. Esse 40 e esse 35 dá para simplificar por 5. 35 por 5 dá 7. 40 por 5 dá 8. 182 dá para simplificar por 7. 182 dá para simplificar por 7, que vai dar 26. E 7 por 7 dá 1. Então vai ficar X igual a 8 vezes 26 dividido por 1. X é igual a 8 vezes 26 dá 208. E esse 208 equivale a o quê? A 40% de água. Certo? E onde a gente tem esse dado? Esse 40% de água? Aqui. Então a gente pega a equação 1. Quanto vale 40% de água que a gente calculou? 208. Então vai ficar o recipiente mais 208 igual a 428. Tudo que tem R para a esquerda e tudo que não tem para a direita. Vai ficar R igual 428 menos 208 R igual a 220. E isso está na alternativa D. E aí? Gostaram dessa questão? Daria para resolver por substituição esse sistema? Daria para resolver por adição? Daria para resolver por uma série de ferramentas matemáticas. Só que essa parte de raciocínio acho mais interessante porque é mais rápido e tem muito menos conta. Acredita em mim. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira questão de um total de 10 que todas estão já no blog e no canal do YouTube para que vocês acompanhem e estudem toda essa prova. Compartilhem para os amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Dá um joinha que ajuda bastante. E vão aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!